Salve galera do Tomazão TV, aquele abraço mais uma vez, trazendo sempre, quando eu digo né, se a gente pode trazer alguém especial para um bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais, falar sobre esse trabalho e hoje o Rodrigo Santana, o técnico do Remo, é o nosso convidado aqui no Tomazão TV, mas antes eu sempre digo e peço para você, até porque não paga nada, não tem cadastro, basta você ir no botãozinho aqui, assinar o canal, principalmente para você que não é assinante, então você assina, aciona o sininho e deixa o like, o joinha que é importante, porque com 30 mil, é sempre bom lembrar, a gente está chegando lá, vamos fazer um sorteio, um super sorteio, com super prêmio e além disso tem uma camisa do Remo, do Paissandu e da Tuna para você assinante, hoje o meu convidado é o Rodrigo Santana, um grande abraço, prazer ter você aqui e falar um pouquinho desse projeto que é o Remo na tua vida hoje, primeira vez no Norte, 42 anos, novo, poderia até estar encerrando uma carreira de jogador profissional, mas já tem 14 como técnico, começou lá no Comoriú, tem várias experiências, inclusive de equipes grandes, mas trabalhou muito ali naquele triângulo mineiro, foi do Atlético, sabe muito bem o que é trabalhar num time de massa e hoje o Remo é o grande projeto seu de vida, né? fala pros nossos assinantes do Tomazão TV da felicidade, com certeza, de estar hoje trabalhando no Remo, nesse trabalho até de reconstrução, eu diria, porque o Remo tem projeto, pro tamanho que tem, da torcida que tem, para merecer estar num patamar acima. Obrigado por estar aqui com a gente. Isso, eu que agradeço, Tomazão, um grande prazer, um abraço a todos aí que estão acompanhando com a gente, inclusive até eu vou me inscrever aí, pra ver se eu... Pô, faça isso, pode ganhar o prêmio. Pode ganhar esse prêmio aí, tá? Eu só não disse qual é o prêmio ainda, é surpresa, é surpresa. Então, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, é um desafio muito grande, desde o momento que eu recebi o telefonema do papelinho, eu via que ia ser um desafio muito grande e seria uma oportunidade que eu estava precisando no momento, né? Tenho uma carreira aí longa, encerrei um pouco mais cedo a minha carreira justamente pra ainda ser um jovem treinador, mas já com uma certa experiência. Tive experiências em clubes grandes, clubes de massa, essa pressão e eu via que o momento ali alguns treinadores até foram contactados, acabaram não acertando e quando entraram em contato comigo, eu acho que isso mexe muito comigo, né? O Remo sempre eu tive uma simpatia muito grande, esse tipo de pressão é boa porque isso é a camisa que tem um grande respeito, a torcida que é muito grande, então pra mim é um prazer, é um privilégio estar sempre treinando clubes de massa, né? E passa a ser um desafio pro profissional, né? Com certeza. E quando você recebeu o convite, obviamente que hoje a internet, a televisão, de alguma forma a rede social, tudo é muito facilitado. E aí o técnico normalmente acompanha o futebol, o cara que gosta do futebol, ele acompanha o futebol não é independente de série e tal, você já tinha visto o Remo, acompanhou de alguma forma algum jogo ou outro, deve ter visto e pela história também sabia do tamanho que seria essa responsabilidade, mas não pensou duas vezes. Não, não pensei, a gente se preocupa pelo pouco tempo que a gente tem pra conseguir dar um retorno mais rápido possível que o retorno ao resultado. Hoje no Brasil o imediatismo é muito grande. Então a minha preocupação era, poxa, eu preciso identificar quem são os principais líderes técnicos positivos, como que está o vestiário, qual as características das peças que a gente tem pra gente tentar encaixar de uma melhor forma pra conseguir dar uma resposta muito rápido, muito cedo, pra gente conseguir ter um pouco mais de tranquilidade, né? Então a nossa preocupação foi essa, eu juntamente com meus auxiliares, estudamos bastante, estamos vivendo muito o clube do Remo, né, pra entender a melhor forma e lutar pelo que a gente sonha, né? Bom, você foi ver aquela goleada do Náutico, quer dizer, foi, dizem que sempre a primeira impressão é que fica e pra você não foi, porque logo em seguida o Remo conseguiu um resultado altamente positivo que foi vencer o Sampaio, mesmo com todo o sofrimento, mas em função de muitas coisas que ainda precisavam melhorar. Mas aquela vitória, ela foi importante pra impulsionar dentro da tua estratégia de trabalho aquilo que você já imaginava, né? Sim. O que a gente percebeu ali do Náutico, inclusive um pouco ali no Sampaio, a autoestima um pouco baixa, a falta de confiança. Além da expulsão também, que estragou tudo, né? Isso. E a gente precisava resgatar isso, né? Eu acredito muito em, como eu posso dizer aqui, como posso ser mais claro pra você, acho que o jogador precisa de estímulo. Carinho, né? Não, estímulos táticos também. Ah, tá. Posicionamento, como você vai conseguir render mais. Às vezes o jogador não tem tanto estímulo pra executar aquilo dentro da sua função dentro de campo e acaba passando o jogo por dispersa vida. O diálogo aberto do técnico com o jogador, isso aí facilita também? O jogador não gosta de recado. O jogador gosta que sente e fale, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu preciso de você assim, assim, assado. Ó, acredito que se você se comportar assim, sem a bola, vai nos contribuir mais, você vai ter mais oportunidade. Acho que o jogador precisa dessa relação um pouquinho mais próxima. Por isso que eu digo assim, de carinho, com respeito, que deve haver aí a hierarquia, mas ele gosta de atenção, né? E é justamente... Então, isso, você detectou isso, o Remo tava muito, eu diria assim, os jogadores estavam muito distantes, como são técnicas, jogadores, assim, existia isso? A relação deles era boa, mas faltava algo, né? Ou algo mais? Eu posso dizer do momento que eu pisei aqui pra frente. Sim. Em relação a isso, eu notava assim que eles não tinham muita confiança no momento quando perdiam a bola, qual seria a resposta. Se já perdi, pressionava, se entrava atrás da linha da bola. Muitas das vezes, quando a gente tinha a bola, a gente não tinha o objetivo de quem ia atacar o espaço, quem ia construir, quem ia dar opção por trás da linha da bola. Então, tudo isso a gente tá tentando organizar de uma melhor forma pra eles se sentirem mais seguros, né? Porque o jogador, quando a gente fala desse tipo de estímulo, esse tipo de conversa, é o que eles precisam pra absorver bem isso e eles começam a se executar no treinamento, vê que dá certo, aí tem um pouco mais de confiança pra fazer dentro do jogo. Bom, há um tempo atrás eu fiz uma entrevista com o Jaderson, né? O Jé, sem dúvida, é um nome que acabou se destacando, né? Chegou, como o Cachado diz até na rádio, assim, pô, ele chegou como quem não quer nada, comendo pela beira. E o jogador é isso, é muito em função do momento, né? E talvez ele esteja vivendo o grande momento dele na carreira. Jovem, embora tenha algumas experiências, mas ele tá conseguindo no Remo dar um upgrade legal na carreira dele. Existem outros exemplos aqui, eu prefiro focar no Jaderson, foi com quem eu conversei. A pergunta que eu fiz pra mim é a mesma que eu vou fazer pra ti. Você conseguiu fazer o Remo jogar com as mesmas peças que os outros técnicos que estavam aqui, que passaram, tinham, mudando uma ou duas, no caso o Diogo Batista, porque o Tad estava voando e, de repente, o Remo ficou sem lateral. Aí chegou o Diogo Batista, um garoto novo, se encaixou muito bem. E o Rafael Castro, que estejou no jogo passado, que mostrou uma segurança e uma certa liderança, que é o que o Remo precisa. Não tem dentro de campo essa liderança, que pode ter fora, mas a gente dentro de campo, às vezes, é preciso ter alguém que dê aquele esculástico, dê uma pegada geral lá, dá uma chamada, né? Para os mais novos, principalmente. Mas você conseguiu fazer com as mesmas peças o que os outros não... Não é mágica. Isso não é mágica. É o método de trabalho, é a maneira de agir, é a maneira de ser. Tem que estar atento a todos os detalhes, né? O Rafael, além dessa segurança, ele tem uma construção de jogo muito boa. Ele tem um passe muito bom, onde, mesmo pressionado, ele consegue encontrar os volantes por trás da primeira linha de marcação ali. E a gente também optou pelo Diogo, por esse sistema que a gente está jogando com alas, ele é um cara muito mais agressivo ofensivamente. E vibrante também, né? Vibrante. A gente tem o Carlos do Vidal, que também é bom jogador, mas é menos ofensivo, né? Coisa que esse sistema me exige, que tem uns alas bem agressivos para frente, né? E o Rafael fala bastante. Isso é o que a gente exige, o que a gente cobra é a comunicação. Às vezes, a gente só fica gritando por gritar. Não, orienta, posiciona, fecha a linha de passe, baixa aqui, para a direita, para a esquerda. Se todos falarem um pouquinho durante os 90 minutos, ninguém, o time não desliga. No vôlei, no basquete, o treinador viu que as coisas não estão dando certo, deu uma esfriada, ele pede tempo, para, vem aqui, organiza. O futebol não tem isso. O futebol não tem isso. Então, eu preciso que o jogador esteja se comunicando durante os 90 minutos, para manter o nível de concentração, que é muito difícil. Esse time do Remo pode ir mais longe? Pode. Mesmo sem algumas peças que ainda possam chegar, o Remo trabalha, e isso pontualmente, até porque não adianta contratar para contratar, né? O mercado hoje não oferece tanto. Vai abrir a janela agora dia 7, talvez facilite um pouco, mas o investimento vai ter que ser feito. Até o presidente Tonhão, conversando comigo, já me disse isso, que se não houver um pouquinho de investimento, não tem como, porque o mercado não oferece essas opções. Mas esse elenco ainda tem algo para ser extraído? Tem, tem bastante ainda. A gente está numa crescente, ainda precisa corrigir algumas coisinhas ali, principalmente o último terço do campo. Acho que a gente precisa ser um pouquinho mais tranquilo para estar concluindo, para estar tomando as melhores decisões. Eu vejo aí que o pobre presidente Tonhão, papelinha, eles estão todos os dias imbuídos em buscar, em reforçar a equipe. Mas atrair jogador para o remo, nesse momento, não é simples, não é fácil. Até pela série, pelo momento que vive. A maioria tem contrato, estão com contrato. E assim, trazer por trazer não pode. A gente tem que pensar no remo também. Não adianta a gente deixar a folha muito inchada com muito jogador. Não, tem que vir. Se for vir, tem que ser muito assim, para jogar e jogar. E eu me preocupo muito mais em quem está aqui, em arrancar o melhor de quem está aqui. Até porque você valoriza quem está aqui. Tem que cuidar primeiro de quem está aqui. E com muita cautela, a gente tem que trazer os jogadores pontuais, que vista essa camisa e honre e não se assuste e não tenha medo de jogar. Porque aqui vai ter pressão, aqui vai ter cobrança. O remo tem que subir. O objetivo é esse. Então, o jogador tem que comprar essa ideia, tem que entender o que é remo nesse tipo de divisão e tem que chegar para jogar para resolver isso. O remo tem 10 jogos, tem 10 pontos e tem 10 jogos. Tem 30 pontos para disputar. Há quem diga que com 30 pontos você garante uma classificação, 29. Talvez eu ache que esse corte vai subir um pouquinho, porque tem gente que pontuou muito rápido nesse início. Talvez o corte vá um pouquinho mais para cima. Então, dos 10 jogos, teria que ganhar uns 7. É uma missão, né? É uma missão. É uma missão difícil. A gente não pode desperdiçar pontos, principalmente dentro de casa. E se a gente conseguir buscar uma vitória fora de casa e mais um empate, eu acredito que vai dar certo. Eu vejo que pode até baixar para 28, esse ano. 28, 29. Você tomava. Porque teve dois, três clubes aí que atingiram a pontuação muito alta logo de início e eu acredito que eles vão manter essa pontuação. E quanto mais pontos eles tiraram de quem está aqui embaixo. Esse jogo, por exemplo, contra o ABC é um jogo de seis pontos, né? Seis pontos. É um tabu. O Remo nunca venceu lá, então a gente já está... E tabu é bom porque é bom para ser quebrado, né? É sempre muito bom contra o Sampaio. A gente está há 24 anos sem vencer o Sampaio lá no Maranhão. Então, tudo isso são cenários que a gente vem construindo dentro da semana, na cabeça dos atletas, para fazer história, para entrar na história. E uma vitória lá em Natal já está na história. Estamos quebrando o tabu. Vocês viram o jogo de segunda-feira, né? Sim, assistimos. O ABC perdeu em casa. E eu vi muito naquele jogo o Remo Sampaio. Porque o Volta Redonda abdicou de jogar. É, segundo tempo. E não pode só defender, né? Em um jogo como esse. Você já tem essa experiência, então... Sim, temos. E sabe que tem o Eric Varão, que tem o Pedro Felipe, que são jogadores versáteis, Wesley, que atacam muito. Isso aí que eu vi, então eu também analiso dessa forma. São jogadores que chamam a atenção. Óbvio que você tem análise de desempenho, você tem estratégia, tem a tática do jogo. Tudo isso sendo estudado para especificamente aquele jogo, né? Sim. Está tudo monitorado. Inclusive, hoje a gente vai estar trabalhando a nossa fase ofensiva. Vamos estudar a fase defensiva deles. Fazer um jogo de bastante equilíbrio. Temos possibilidade. Vai ser difícil, porque nessa divisão, o clube não pode... Eles vinham de quatro bons resultados, né? O ABC vinha de quatro jogos sem perder, né? Perderam dentro de casa. Tenho certeza que eles vão vir com tudo para essa partida de agora. A gente vai ter que ter muito equilíbrio, principalmente um equilíbrio emocional, porque o objetivo deles é a vitória. A gente não pode ceder tanto como cedemos lá no Maranhão, ficar marcando muito baixo. Mas fisicamente o time melhorou também, né? E evoluímos, conseguimos evoluir mais de 63% de alta intensidade durante a semana. Então, acho que a gente consegue ter uma resposta física melhor. Bom, desses trabalhos todos feitos, o Atlético foi um time que você praticamente montou, foi dado segmento, né? E mostra muito o que é o equilíbrio até da competição, né? O Remo, pelo elenco que tem, ele, se não tivesse tanta irregularidade, tanta instabilidade no início, talvez hoje estivesse brigando lá em cima, mais em cima, né? Com certeza. Eu vejo aqui peças com diferencial acima, jogadores mais experientes que passaram para o clube grande. Lá tem, mas menos. Muitos jogadores ali jogaram mais no próprio Atlético. Acho que ali o nível de confiança ficou muito alto. A gente deixou ali do Mineiro, da Copa do Brasil, enfim. Eu vejo que, assim, a gente conseguiu encaixar lá o time muito rápido, muito cedo. E trouxe esse nível de confiança muito alto. Por isso que é um time agressivo, vertical. E acabou dando liga. O Remo precisa disso. Uma sequência de vitórias, de uma vitória um pouquinho mais tranquila, com um resultado um pouco mais folgado. Já poderia ter acontecido? Já poderia. Eu acredito que o jogo de São Bernardo foi uma fatalidade mesmo. Mesmo com a menos, a gente conseguiu ainda se impor. O Rangel quase não foi utilizado depois que a gente perdeu a expulsão do Líger. Eu acho que é isso. É essa confiança, essa liga. Mas eu vejo uma resposta muito grande, inclusive nos treinamentos. E eu espero que daqui para frente o Remo tenha mais... A equipe tenha mais convicção, que tenha mais certeza que a gente está no caminho certo, que a gente pode buscar os resultados tanto aqui no Baianão, quanto fora de casa. O Baianão ou Mangueirão? O Mangueirão. O Remo ainda tenta, né? É pelo gramado ou é pela pressão? Olha, pelos horários que teve de jogo, eu acho que estando aqui na nossa casa, eu acho que foi melhor, dependendo se o público começar a aumentar. O Mangueirão pela qualidade? A gente consegue colocar um pouco melhor a bola no chão, vai ter muito espaço, os jogadores também se sentem muito bem. Eu não tive ainda a experiência de atuar lá. O Mangueirão. Mas no momento certo. Você quer diretorinha? 3-5-2, 3-4-2-1, 4-4-2, 4-3-3. Já sei o que ele vai falar. Não, não. A curiosidade foi o seguinte, você consegue... Primeiro, a gente está finalizando já, você consegue, você está conseguindo repetir o mesmo time, você mantém a tua estratégia e uma coerência fundamental para que um grupo possa se homonegizar, seja mais homogêneo e ganhe conjunto. Ritmo, só jogando junto. E o Remo não tinha isso, cada jogo era um time diferente. E da tua chegada para cá, quase mudou. e o esquema, ele varia de acordo com o momento do jogo. Sim. Né? E isso também não tinha. Ninguém faz mágica, Rodrigo. Tomazão, a gente tem um sistema inicial de jogo, que é o 3-4-3, mas a gente vai fazer as variações dentro do jogo, baseado nas circunstâncias que o jogo proporciona para a gente. Né? Em cima do sistema de jogo adversário. Então a gente vai estar variando ali. Vai ter a hora que você vai ver a gente num 3, 2, 5, com a linha de 5 lá no alto. Vai ter momentos que a gente vai estar aquado, você vai ver a gente numa linha de 5, uma linha de 3, uma linha de 2. Então, conforme o sistema de jogo adversário, a gente sempre vai ter superioridade numérica no meio de campo e jogar os adversários para as laterais. Mas vai depender muito também do adversário. Vai depender das circunstâncias do jogo. Só que eles já estão adaptados a fazer essas variações dentro da partida. Porque se eu entro no 3, 4, 3 e fico os 90 minutos, o adversário vai ler a forma que a gente joga e anular a gente. Bom, a leitura de momento é o seguinte. O fundamental é manter o Remo na Série C. Sim. Buscar a classificação é um degrau acima. Eu acho que o torcedor confia. Se você não confiasse, você não estaria, não assumiria essa responsabilidade. Mas eu acho muito legal a maneira como você encara ou encarou a situação e até da forma que você se dirige sem muita prepotência, muito pelo contrário, muito tranquilo. Só para a gente finalizar, pontualmente, dois, três jogadores ainda para poder agrupar, encorpar esse elenco? Ah, é importante. É importante porque vai chegar os terceiros cartões amarelos, essas expressões que virem e mexem também no contusão. É sempre bom ter jogador do mesmo nível dos que estão saindo entre os 11 ou melhor, para a gente não oscilar dentro da partida, inclusive quando tiver que fazer essas alterações, substituições. Em relação à coerência, tudo para mim é detalhes. Eu ouvi aqui que às vezes o jogador, quando achou que ia ter a sequência, não conseguia ter a sequência, perdi a confiança, então procurei manter. Ganhou, foi bem, está aí. Ou seja, não sou eu que escalo o time, quem escala são eles. Está bem, vai jogar. Não está bem, opa, aguarda a vez, que é a vez. Deixa só mensagem para o torcedor azulino aí, com certeza, que deve estar agoniado. Cara, eles fizeram uma festa linda, maravilhosa, as duas oportunidades que eu tive aqui, fiquei impressionado, muito feliz. Continua com essa energia, mais um pouquinho de confiança, a gente vai entrar nesse G8, vamos entrar no momento certo para não sair e terminando essas rodadas com a gente no G8, eu tenho certeza que eles vão fazer toda a diferença para a gente lutar pelo nosso acesso. Rodrigo, com prazer de te conhecer, bater esse papo legal, o torcedor do Remo com certeza deve estar feliz e agora mais confiante ainda porque eu tenho certeza que um bom resultado de segunda-feira contra o ABC eleva ainda mais essa confiança, isso pode sem dúvida fazer com que o grupo possa estar mais unido juntamente com a Comissão Técnica e fazer o que é, buscar essa classificação, a manutenção e depois a classificação, acho que são dois patamares a serem atingidos, todo sucesso para você e para o grupo aí. Obrigado, Tomazão. Mas não esquece de assinar o canal, tá? Tá inscrito, sair daqui já vou me inscrever agora. Tomazão TV. Valeu, galera. Obrigado, um ótimo final de semana para todo mundo. Lembrando que o Remo joga contra o ABC na segunda-feira às oito da noite lá no Frasqueirão e é jogo importante. Se o ABC sabe fazer o ABC, eu não sei, mas o Remo vai ter que saber fazer esse ABC. Vinha de campo e com bom futebol. Valeu, galera. Não esquece de assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like e agradecer a presença do Rodrigo Santana, nosso convidado desta sexta-feira aqui no Tomazão TV. Abraço e até a próxima.